Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver uma das ferramentas mais divertidas para criar o Airframe que eu conheci até relativamente pouco tempo, mas já gosto dela, a gente entra nesse site aqui, o Airframe.cc, depois apesar de ser muito simples eu deixo aí na descrição oficial do vídeo, mas o que acontece pessoal, é muito divertido e muito fácil de se criar o Airframe de baixa fidelidade com o Airframe.cc. Aqui, nessa ferramenta, ela é destinada para a criação de Airframes ultra rápidos, quando você tem uma decisão rápida a tomar ou quer uma agilidade muito grande na hora de bolar o Airframe com algum projeto. Acredito eu que ele seja mais aconselhável para projetos pequenos, para projetos maiores, uma ferramenta mais robusta e se faz necessário. Ela é excelente para quem não gosta de desenhar ou não sabe desenhar. É o meu caso, talvez por isso eu esteja gostando bastante dela também. E por ser online, a vantagem em detrimento a desenhar, fazendo papel, para você fazer e preeditar é mais rápido, como a gente vai ver aqui agora. Há opções de compartilhamento e é muito divertido. Olha só que simplicidade, ó. É muito fácil, muito fácil. Tá aqui, a gente vai mover essa janelinha aqui, nessa janela do browser. Tá legal? O que acontece? Essa cruzinha aqui no meio, a gente simplesmente clica e arrasta. Aqui a gente vai escolher a altura e largura de qualquer elemento que ele torna possível. Então, por exemplo, eu vou escolher isso. Aqui em cima, automaticamente, ele vai me passar as opções disponíveis. Um box, um box arredondado, um oval, uma imagem, texto, lista, título, simulando títulos. Aqui é possível escrever mesmo qualquer coisa, simulando um input ou um text área e para fazer comentários. Olha só que legal, se a gente clicar e arrastar e fizer uma seleção fininha, bem larga, ele dá outras opções aqui, além das que a gente acabou de ver. A gente consegue fazer uma linha, um slider, uma barra de progresso, combo box, com setinha e outros que a gente já viu. Tá legal? Então, olha só que interessante que é. Além disso, né, é só para colocar aqui, ele tem algumas opções que a gente pode acessar aqui em cima e à direita, que a gente pode definir o tamanho aqui do nosso canvas, qual é a cor padrão dos elementos que a gente consegue desenhar aqui, a espessura da linha deles, a cor da borda, né, a linha que eu disse é a borda. O grid, por exemplo, tá grid de 20, ó, vou trocar para 30, olha só como já mudou, vou colocar 40, olha como já mudou. Isso daqui, tudo serve para guiar o desenvolvimento e além disso tem essa opção aqui, ó, snap to grid, que, olha só a diferença, ele dá uma grudadinha aqui no grid, ó. Tô aqui, larguei exatamente aqui, ó, pode ver na interseção, ele aceita ficar em qualquer lugar. Agora, olha só, eu vou habilitar o snap to grid, ó, vou até fazer mais de pertinho. Vou fazer, pode ver que tá no meio do outro, só que, foi muito pequeno, peraí, tá no meio do outro, ó, só que ele fez o snap aqui, ele só de ficar exatamente na demarcação do grid, tá, e aqui a gente exibe ou não o próprio grid. Tá, vamos deixar o snap to grid aqui, que é legal, e olha só, por exemplo, olha só que difícil fazer um airframe aqui com ele. Isso aqui, por exemplo, seria legal, por exemplo, um logo de um site, tá. Então, aqui, esse site poderia ter, por exemplo, uma caixa de busca, olha só, posso simular uma caixa de busca aqui, aqui, vamos supor, pra ficar um alinhamento correto, vou diminuir um pouquinho só pra ele ficar alinhado, se eu não quisesse, eu simplesmente viria no snap to grid e cancelaria. Por exemplo, aqui se quiser simular um botãozinho dentro, eu posso tentar, por exemplo, ó, eu vou pegar, fazer, é, tá bom, desse tamanho aqui, uma, uma caixa mesmo, uma caixa arredondada, tá. É, acaba virando uma bolinha. Se eu dou dois cliques aqui nele, olha o que que me aparece. Algumas cores que eu posso definir para foreground, para a borda, por exemplo, ó, eu quero uma borda laranjinha, eu posso colocar aqui, e vou mudando as cores, assim por diante, com nenhuma, ou posso fazer nenhuma borda e a bolinha dessa forma. Quando eu tenho vários elementos, eu consigo mandar pra frente ou pra trás e bloquear ele aqui no nosso canvas. Esse ícone aqui, tipo uma varinha mágica, é pra gente alterar qual elemento é esse, tá. Então, olha só que interessante aqui, ó, vocês podem ver, eu não tô conseguindo centralizar, porque ele tá o Snapped Grid. Olha o que que a gente consegue fazer. Acabei duplicando aqui, ó, olha só, ó, tá aqui, tá. Eu vou temporariamente desabilitar o Snapped Grid, e aí sim, eu vou conseguir fazer o que eu achar que deu aqui. Tá legal? Habilitei novamente, só que ele não saiu do lugar. Então, tá, não vamos colocar que tem um botão aqui, não. Vamos só colocar um campo de, uma busca, né, uma busca, vamos dizer assim. E aqui, por exemplo, a gente poderia ter uns menus pro site, simulando, né, como se fosse aqui uns menus. Olha só que interessante. Ó, mesma coisa, ó, tá vendo? Ele tá com Snap, vamos desabilitar temporariamente. Vamos colocar ele certinho, do jeito que a gente gostaria. aqui, apesar de que isso é um wireframe de baixa fidelidade, né, pessoal. Então, não precisa ter tanta preocupação assim também. Pode ser uma coisa, mais ou menos, de qualquer jeito mesmo. Isso é só pra demonstrar uma ideia. Então, aqui, por exemplo, sei lá, a gente poderia ter um site com um slider. Então, aqui ficaria um slider, e aqui, sei lá, haveria algumas chamadas de texto. Posso, aqui, me valer desses menus de cima, que eu tenho opções como copiar e colar, deletar um objeto aqui, um componente, editar, que na prática é a mesma coisa que dá dois cliques. Aparece as opções referentes a editar. Eu posso, esse clear que ele apaga todo o meu canvas, e esse save eu vou mostrar daqui a pouquinho. Undo e redo é tranquilo, né, como qualquer programa. Undo, redo. Legal. Então, aqui eu posso ou clicar em copiar e colar, ou eu posso me valer dos já conhecidos CTRL-C, CTRL-V. Tranquilíssimo. Olha só que beleza. Pois é, né, já tá aí, um iframe. Vamos ver, a cada opção dessa aqui, é um call to action, por exemplo. A gente vai definir aqui um padrão, dei dois cliques, que vai ser sem borda, e destacadinho aqui, coloridinho, vou desabilitar o Snap to Grid novamente, só pra pegar, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Habilitei novamente o Snap to Grid. Olha a facilidade disso, pessoal. Eu vou, aqui nas opções novamente, desabilitar o riscadinho do Grid, e já temos aí uma proposta, na verdade, uma proposta do que poderia ser uma página inicial, por exemplo, alguma coisa assim. Então, por exemplo, aqui também, vamos supor que nessa caixa de busca, a gente ficou em dúvida, né, a gente começou colocando um botão, depois não colocou, ó, vou bloqueá-la, dois cliques, bloqueei. Agora, eu não consigo mais mexer com ela. Pode ver que ela fica, quando eu tento interagir, ó, ela até fica semi-transparente, ou semi-opaca, né, dependendo do ponto de vista. Então, olha o que é que é legal de fazer. Vou colocar ela inteira novamente, tá? Vou selecionar a anotação. Olha que legal. É, aqui a gente pode colocar uma observação do tipo, dúvida, se terá ou não um botão. Tá legal? Olha só como é que fica. Aqui, onde tem esse, essas bolinhas, né, essas bolinhas vermelhas aqui, laranjinhas, dá pra ver que é onde tem alguma observação. A gente pode fazer uma observação em qualquer elemento. E pra ver com mais tranquilidade, sem esse elemento atrapalhar ou não, aqui em cima, a gente tem um hide. Então, se a gente clica, fica tranquilo. Entendeu? Show, ó, aqui, ó, habilitando e desabilitando. Olhem pra essa parte aqui, ó, habilitando e desabilitando. A gente pode colocar quantos comentários quiser, por exemplo, vamos colocar mais um aqui. Outro comentário, definir o número exato de itens do menu. Tá lá, ficou um comentário aqui, tá? E mesma coisa, ó, onde tem esse pontilhadinho aqui, laranja, é onde tem um comentário, que a gente pode fazer no wireframe, se a gente quiser esconder, a gente esconde. Viu só que legal? Olha só, olha só. Vamos dar um save. Cliquei. O wireframe está salvo no seguinte endereço, que é esse que ele colocou. Copiei aqui, tá? Enviei pra alguém no e-mail, enviei pra alguém numa rede social, enviei pra alguém, de repente até num SMS aqui, porque ele é curtinho. A pessoa vai simplesmente entrar e ter acesso a tudo o que foi feito. Inclusive no mesmo estado em que você colocou lá. No caso, a gente salvou com o grid desabilitado, né, a marcação do grid desabilitado, e sem comentários. Então aqui, habilitamos o comentário e mostramos o grid. Tá legal? Como ela é uma ferramenta, assim, propositalmente feita para ser simples, algo que se deve tomar cuidado é que esse link aqui, ele não se altera jamais. Então, se fizer uma alteração aqui, você vai mandar pra alguém. Essa pessoa vai fazer alteração, essa pessoa vai mudar um comentário, essa pessoa vai fazer o que for. Quando ela der salvar, vai continuar no mesmo link. Então vai alterar, ele é uma referência só. Lembrando que ele foi feito pra ser simples, ele foi feito pra ser rápido. Tá legal? Então, outra coisa muito legal. Vou dar um clear, que ele vai apagar tudo. Tá? E olha aqui um plus da ferramenta, pessoal. Em cima e à esquerda. Agora eu quero desenvolver para mobile. Muito tranquilo. Ou quero desenvolver no sentido deitado, no sentido paisagem. Muito tranquilo, muito tranquilo. Então, sei lá, só pra gente brincar aqui. Vamos ver se tá habilitado o snap. Habilitamos. Aqui as configurações de full. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui vai ser dois cliques. Eu dei aqui agora. Sem borda. E um toco, por exemplo. Inclusive eu posso dar um ctrl-c e ctrl-v. De repente pode ser meu rodoque. Também, segurando o shift e clicando em vários componentes. Eu os posso movimentar simultaneamente. E dando dois cliques. Em cada um separadamente eu tenho as minhas opções aqui. Então, lembrando aqui, por exemplo. Vamos supor. Eu seleciono aqui a borda. Se eu quiser essa borda laranjinha. E mais grossa. Eu tenho. Ou média ou fina. Enfim. Mas vamos supor aqui. Aliás, vamos bloquear. Para na edição não ter perigo de ser movido acidentalmente. Então, aqui por exemplo. Poderia figurar. Não sei. Talvez um pequeno logo. Ou mesmo um botão de voltar. Vamos colocar como se fosse um logo. Desabilitar aqui o snap to grid rapidamente. Só para constar. E aqui fica o logo. Aqui por exemplo. Poderíamos colocar. Não sei. Deixa eu. Dar um undo aqui. Eu vou habilitar novamente o snap to grid. Para ficar. Um quadradinho perfeito. Legal. Aqui então vai ser. Uma imagem. Aqui vai ter um textinho qualquer. Tá. De repente. Menos texto. Com um botãozinho. Para se ver. O perfil dessa pessoa. Vou desabilitar a borda. E a sua cor. Isso aqui eu estou usando. Sei lá. Uma espécie de convenção. Esses botões. Laranjinhos. Seriam call to action. Só que cada um inventa essa convenção aí pessoal. Tem até algumas propostas aí já na internet. Enfim. Estão segurando aqui. Shift e clicando. Ctrl C, Ctrl V. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Opa. Que dificuldade hein pessoal. Selecionando tudo. Desabilitei o SnapGrid. Habilitei novamente. Estou aí. Um wireframe tranquilíssimo. Ah não. Vamos mudar aqui. O botão será. Opa. Desabilitaria o SnapGrid. O botão será. A direita agora pessoal. Aqui eu dei uma engasgada com o tamanho. Mas não importa. Tá legal. Quero compartilhar. Vou salvar. Tá aqui. Já me deu o link. Muito simples. E distribuo. Tá legal pessoal. Ah então vamos fazer um comentário aqui. Definir. As especificações. Blá blá. Ok. Fica aqui. Professor que. Também conhece a ferramenta. E sabe de suas convenções. O comentário a ser lido. E de repente. Alternado aqui. É possível. Trocar em mensagens né. Carmo vai falando. Por exemplo. Esse daqui é o fulano. Pode combinar aqui. Vai colocar dessa forma. Dessa forma. Aí. O beltrano vai fazer outro comentário. E o cicrano. Vai fazer outro. E assim por diante. Tá. Quer dizer. Aqui fica. Bem claro. É possível deletar. Clicando no x. E continuar com o desenvolvimento. Então quer dizer pessoal. Dá pra fazer. Muito. Rapidamente. O while frame de baixa fidelidade. Aqui. Muito. Facilmente. Muito tranquilamente. Dá pra fazer. Qualquer tipo. Na verdade. De. Projeto. Página. Qualquer tipo de página. Jory frame. Dá pra. Nossa. Fazer muita coisa. Apesar de suas opções. Serem simples. Elas. Conseguem representar. Perfeitamente. Grande parte. Dos elementos. De interface. Que a gente pode encontrar. Na maioria dos sites. Então. Eu acho que vale. Muito a pena. Usar realmente. Eu recomendo. Ele é divertido de usar. Olha só. Enquanto a gente. Tá conversando aqui. Dá pra ir fazendo. Coisas legais. Olha só. Tô colocando aqui. Vamos colocar aqui. Agora um textinho. Lista não. Vou dar dois cliques. Cliquei aqui. Vou mudar. Para textinho. Olha só. Que legal. Aqui ele já dá um. Um auxiliar. De posicionamento. Quando tá com o Snapchat. De desabilitado. Ele ainda assim. Dá uma indicação visual aqui. Tá vendo? E por aí vai. Pessoal. Vou colocar ele aqui. Com cinzinho. Um pouco mais claro. Bloquear novamente. E ele é muito rápido. Assim. Literalmente. Dez minutos usando. Dá pra gente ver. Do que ele é capaz. Dá pra gente. Pra gente conhecer. Por exemplo. Ah não. Aqui agora. Vai ter. Um slider. Continua com o textinho. Aqui. Pra pessoa escolher. Um slider. Muito tranquilo. E. Sei lá. Um mega botão. Enviar. Olha só. Enquanto a gente. Foi conversando. Enquanto a gente. Foi nessa brincadeira. Já dá. Já dá. Pra ir vendo. O que ele é capaz de fazer. Tá vendo? Repetindo. Ele é para o iFrame. De baixa fidelidade. Mas ele é muito. Muito legal. Muito interessante. E. Se eu fosse você. Dava uma olhadinha. No. iFrame. Ponto. CC. Tá legal pessoal? Então. Mais uma vez. Muito obrigado. Por ter assistido. E a gente se vê pela web. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho